Renova, Senhor, hoje aqui, renova, renova o sonho da vitória, renova a promessa agora, renova, Senhor, hoje aqui, renova. Renovas como eu se senti, quando tua mão me tocar, então a minha alma feliz vai querer voar, E se não me tocas agora, não sei se a minha alma se toca Agora estarei em nota Renovas que eu quero sentir, quando a mão me tocar Então a minha alma feliz vai ver a voar Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma se toca Agora estarei em nota